Eu falo em uma vida e não guardo a roupa. Não? E a roupa não consegue. O que a roupa não consegue vir? Não sabia que a roupa não fugia? Como você não vai querer? Não, você não vai servir para a roupa. Você também consegue, não entende? Não quer que a roupa não vá fazer. Não sei, não sou. Ela vai ter que ver se passando. Se você não consegue ver se me chama de pente, Se não consegue ver a minha mãe. A minha mãe fica com um cachorro. Se não consegue ver isso? Porque ela lhe vai ter que ver a minha mãe. Ela não vai ter que ver a minha mãe. Ela vai ter que ver a minha mãe. Eu não sei. Eu não sei. A minha mãe é uma mãe. Eu não sei. Porque a gente não conseguiu falar. Mas assim, eles não conseguem. Eu não consegui falar. Não, amor, não consegui falar. Quem é isso? Não, não. Por que você mova em casa? Eu não posso falar. Não, eu não posso falar. Eu não posso falar. Eu quis falar. Você não quer dizer, não quer dizer. Então o senhor quer dizer a mãe que você tem que fazer? Ele tenta fazer isso mesmo? Mas vamos para a minha mãe. É isso aí. Me dava. Euサgarei a mãe que nós fazemos essa coisa. Eu vi que isso comemos porque nós somos amigos. A gente fanta a gente tão boa para ela. Onde estamos? Em senão fica muito bom. Gemma não? É porque não quer dizer que eu sou como hindu-la, não? Quero dizer isso. Em Kujenga. Em Kujenga é um parque de Portugal? Não é? Tu imagina em baguantos. Sim, é uma garrafa de quatro. o neném? então não falta é bonito a gente fala que problema risa você é melhor são compar���os é bom mas é vir mais nos teus adultos Eu não sei se você quer dizer, mas eu não sei se você quer dizer. O que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? Eu acho que é isso. Eu acho que eles não estão a fazer isso. Obrigada pela minha vida. Eu acho que ele não é um problema. Eu acho que nós não estamos. Eu não sei se eu gostar de tudo. Eu não sei se eu gostar do meu design. Eu não sei se eu gostar de tudo. Onde a gente tem que estudar o convulcimento? Até agora eu vou escrever no fássia. Então claro. O meu... Quem quer que você faça? Não, não! Eu vou fazer isso. Aqui, você vai fazer isso. Já poderia ir a fazer isso? Você acha desse jeito? Sim. Bom, você não vai sair dessa assim? Porque você nunca vai sair desse jeito. Porque você quer um outro copo? Não, não. Você já não vai sair desse jeito. Você não vai entender isso? Você pode ver que vai sair dessa vez? M'nurda vai sair daooha. M'nurda vai sair. Elas são as pessoas, não. Por exemplo, esse é a unha tinta. Eu não sei. Eu quero dizer com a gente. Deus. Ele está no meu responsabilidade. Ele está sempre apresenta. Ele está sempre apresenta. Eu sempre te amo. Eu quero dizer que eu não sei como é. e isso? o que? o que? é isso que estou fazendo eu estou a fazer de tudo você está a fazer? eu estou a fazer isso acaso, eu vou contar e ela está no tipo eu posso falar não sei, eu tenho a dizer não sei, eu não posso falar Como é que você le tem? Eu amo mais doce. Eu não quero ver com isso. É claro que estou contando. Eu quero ver de nós. Eu preciso ter de nós. Eu vou ter sinistro mas. Eu não tenho mais de hoje. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O meu irmão dizia o que você ama o seu filho. Nude. O meu irmão dizia para o filho. Por isso a gente me chama de ruas. Porque ninguém chama de ruas? O meu irmão dizia que o meu irmão dizia que dizia a terra. O que dizia a terra. No... Você dizia a terra. Por isso que você dizia, lica postura no gancho, se enviou as ruas e fazia de ruas. tudo isso ela dizia. Quem viria a terra? Porque eu digo um maldade e aqueles que eram mortos. Era muito Evan. Eu sei, talvez você possa gravar. Você cantaد and wasазывás de uma qualidade com isso. ковença. E eu acho que isso é essa. Olhe o que é hojeAPPendo? Chegou aız. Olhe, olhe o que você quer fazer. Olhe o que quer fazer. Eu até sempre gostei. Vamos ter todo o amor depois do amor. Vamos voltar agora e agora! Nada mais ela aqui. Ele disse, senhoras e senhores, Você está, você está me Alguerite. Você está me Alguerite. Olha se eu lhe disse O que você está me Alguerite? O que você está me Alguerite ? Você está. Onde está as fragilhas por uma coça de madruguesa? Quando está aqui se olha para onde está? Onde está Zeke noadruguesa? Que é o falso de Elle? Eu não entendi o que é isso Dr. Tudo e زina Você já não conhece Vamos começar a ver Não! Eu não entendi, eu não entendi 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 Eu entendi Eu entendi Não, mas tem que dizer. Onu微a para é atuia. Eu avSE a Lucy Mons guarde, ela trocera a chica e mulher. Uma vez que você me faça, nós quase somos valutãos. Agora ele vai rester. Pelo menos nossoester, nós o whinemos. Pode ser gostoso, para comer também? Sim... Dessa e como uma f Stea? Está idê umauesta que ela não vai aqui. Como é que você já falou? Não é possível minha irmã? Mas você já sabe que uma mulher que estava mal Ela falou que alguma mulher chamou de fataleiros A gente ficou um pouco A gente quer dizer que tiverem que Você não conseguiu Você não conseguiu mas ele quer deixar eles Eu já disse que eles não sabem Mas quem eles participam Não, 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 não. que a gente paga para podermos ou ver tudo. Você vai encerrando aqui? Eu não sei. Mas você... Eu estava com a gente que estava publicando. Eu não sabia. Mas a gente era isso mesmo. Você não sabia. Mas se você alguma coisa melhor? Agora me falo. Nósécolemos agora. Mas nós moramos agora. Tu não morreu? Mas eu não quero dizer isso. Aí eu nunca quero dizer isso. Nós quer dizer isso. Não vamos dizer isso. Mas o que você está assustado? Pois é você precisa dizer isso. Você vai dizer que você está fazendo isso. Mas tudo que ele diz que não funciona. Mas tudo isso. Vocês proibam. Os professores estão questionadas. Você pode estar dizendo que você está dizendo que você está fazendo isso. Pois é, você precisa dizer isso. Eu sempre acho que o pessoal vai fazer isso, isso não é? Eu sempre conheço, nós tenhamos, eu sempre conheço, porque você sempre conhece o pai. Se você quiser e ela ir para a casa, aqui. Eu tenho feito isso. Eu não falei isso. Eu disse que ele sabia. Coisa dessa vez ou não? Eu entendo. Eu não vou criar isso. Eu não entendo que o pai não virou. Você acha que você conhece? Eu conheço... Eu conheço... Eu conheço Joyce... O Ineza... Mãe Jemima... Mrs. Alex... Você conhece? Você conhece? Você conhece? Você conhece? Você conhece? Você conhece? Você conhece temperatures em plats? Você conhece? Você conhece tudo? Você conhece mais? Você conhece tudo isso? Você conhece mais alguns? Mas, você conhece mais um livro? Of course! O bomевista dele depois? Eu conheço mais um livro com isso! Eu meio struggles. Não, 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 não. Então, o meu paciente também disse que o Dr. Jesus Cristo faz o seu irmão, e ele falou que é o Benjamé, o Benjamé é o filho do meu coração, mas o filho do meu coração, ele trabalha com outros e os parentes que eu quero. Como é que유amos? Para. Como é que другой? Como é que seu irmão? Aliás, eu tenho que ir a fazer. Porque eu estou fazendo... Compreendo você foi um dia para fazer. Estou aqui no dia. Eu não sou uma pessoa que é merece. Eu sou uma pessoa que está usando. Eu sou um dia para fechar pelo Jani, Sim. Você está me fazendo postagem do mundo. Você é filho de cor, sabe? Você tem um craquê ou mulher. A mim vai ficar de pé futeiro. Você tem uma homografia. Você tem um pedaço de conquistá-la. Você tem um pedaço de quem você sabe? Você tem um pedaço. Você tem um pedaço de pai. Você tem um pedaço de que tente. Não, não. Você não tem que ter uma pedaço de quanto ela está. Se você não tem um pedaço de quanto ela está sendo fechado. Você tem um pedaço. Sim. Você tem que fazer o seu jardim? Sim, eu não sei. Eu também tenho que ter o aluno do Pagano. Eu não sei. Mas o de eles não estão conseguindo. Então eu quero fazer o que é isso. Eu tenho que fazer o que é isso. Eu estou me ouvindo. Eu estou a dizer. Eu estou a dizer. Eu estou a dizer. Obrigado. O que foi, é o que eu fiz em fazer por mim. E eu fiz de Sinai, Eu fiz de Sinai, Eu fiz de Sinai. Eu fiz de Sinai com a gente. Você faz parte da parte da vida? Você faz parte da vida? Eu fiz uma experiência aqui. Eu fiz dos meus passos. Eu me lembro de você. Sim. Mas por isso que eu não preciso. Eu já fiz e eu aprendi. Sim. Eu recebo ele. Eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho a gente. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Bem. Eu não sei. Eu não sei. E eu não conheço muitos vídeos na minha literatura, XVII. Eu não conheço muitos vídeos, escurridores de muitos. Eu não conheço esse vídeo, nome deles também. Como você acha que os músicos, eles não conhecem. Nós mais uma dona mensagem, nós temos que ir ao lado. Então faz o vídeo, onde nósresmos, Eu também, por isso, estou aceitando um vídeo. Eu não sei que a gente não quer que a gente tenha isso. O que é que você está falando? Você está usando? Isso é importante que a gente gostou de fazer um programa, porque eu escrevi para a gente que está fazendo isso. Porque estão que indo para a gente. Então, eles ficaram em milagre. Para que não estão em milagres. Elas gerações que eles ficaram em milagres. Eles ficaram em milagres. Ele está muito bem. Eles têm um problema para que eles possamos de uma forma diferente. Eles possam de cada forma diferente. Eles encontram assim, não é? Sim. Eles se acharam de comando pra lá. Eles não Saudi, não fiam moutinho? É um problema? Sim. Nós estamos fazendo o problema. Nós precisamos de um problema. Porque nós pagamos isso. Foi o que nós fazemos na casa. Quando está ali atrás, nós vamos fazer um trabalho no meu ambiente. Quando eles salem aqui na casa, nós vamos fazer um trabalho. Um homem aqui! Você vai falar sem Deus? No, não vai falar assim! Sim, não vai falar assim! Nós vamos lá. E nós estamos falando com a gente aqui. Nós vamos ver um pessoal aqui. Eu tenho visto que nós não somos todos eles. Não, 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 não. Não, 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 não. ... ... ... ... ... ... ... Não, 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 não. Nossa, o que você acha que é mais? Não precisa de uma garota de jeans Não precisa de um gênero O que é que você acha que é mais? Não precisa de um gênero Eu não acho que é mais de um gênero É mais de um gênero Olha como é Que é isso Olha como é que é essa Eu vou ficar com que eu não conheço Você não tem gênero Eu não tenho gênero Eu vou ficar com que eu não tenho gênero O pai tem a ouvir. O pai tem a ouvir. Eu não notar o professor. Porque ela está na boca. Eles estão daqui a ver. Eles nunca reanjos. Eu tenho uma mensagem de como ela. Ela está aqui com ela. Eu tenho uma mensagem. Ele está aqui com ela. Eu não estou aqui com ela. Eu nunca estarei com ela. Ela está aqui com ela. Eu falo homem que se colocou a uma husbanda. Você disse que é de uma casa que viu você. Ele disse que era um pedido com ela. Isso é muito grande. Não não é. Nesse tempo tanto na casa do que você queira mais. Você pode ir por você. Você pode ter que ter você que fazer a casa. Você pode ter que ter que dar a casa de hoje você. Você pode ter que te dar. Você pode ter que fazer isso. Você pode ter que ter uma mãe. Você pode ter que ter uma mulher? Sim, vamos para... Bom, não vou. E se elas falarem assim, vamos lá, vamos lá, a foda de bons amigos. Não vamos lá... Porque nós estamos 쏟ando o飯. Nós estamos comendo. Porque nós não vamos comendo. Nós vamos comendo. Nós estamos comendo. Nós temos... E eles me dizem que eu não tenho nada para falar. Você não sabe mais. Você não sabe mais. É claro que eu não tenho nada para falar. Deせてi que eu não tenho nada para falar. Então eu te viro. Você quer ver o que é? A partir do que você tem muita coisa. Não tenho provavelmente porque se não vai viver, mas depois de uma pessoa消are, a qualificação, como ela está se dando. Não há uma jeito que você não está fazendo nada. Você acha que é que é que é que é que é que é uma família? Você não quer porque se não tem que ser um animado. Aqui é que 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 é a família. você acompanha isso. Então o senhor pode ser um salão que eu melhoro. Eu não sei se isso, não sei? Agora, uma outra coisa vai ser um salão e o dedo para nós. Você tem os atos que possam ser doitinho, você tem que ser doitinho. Você tem que ser doitinho, Você tem que ser doitinho, você tem que ser doitinho? Você tem que irão falar sobre isso. Você tem que ser doitinho, você tem que ser doitinho. – O que é esse mundo? – Tudo bem. – Então eu omoço aqui. – Você vai ver se que é assim. – Eu quero falar isso. – Eu vou falar isso mesmo. – Deus te abençoe. – Eu quero dizer isso. — Meu Deus vai dizer isso. — Isso aqui. – Você vai dizer que você vai falar isso. — Eu vou falar isso. – Você vai falar isso. – Você vai ver a isso. – Isso, eu vou falar isso. – Não eu vou falar isso. Isso é isso, é o que você quer dizer, a gente se ter que falar com a esposa. Olha Bara, o que você quer dizer? Isso é muito bem, o que estão Amente? A gente vai até Amata Iene. Bara tia, ela vai até Amata Iene, O que é? Olha o que é Bara. Pela Amata Iene, é línguista? A Alemanha. A Alemanha, não vai dar um auxílio-de-lista? Não. Não vai dar um auxílio-de-los. Jolha a uma escola. Sim, nós vamos começar a fazer uma certa oportunidade. Isso é muito importante, e é muito importante. Agora, quando você vai fazer uma pergunta, eu não vou fazer o que vocês estão fazendo. Nós vamos fazer a pergunta, e aí nós vamos fazer a pergunta. E vocês vão fazer a pergunta, Joyce? E, Joyce. Nós vamos fazer a pergunta, porque nós vamos fazer a pergunta, Eu também lembro. Eu fiquei muito feliz. Eu sou muito feliz. Eu não sei se pode me ajudar a fazer isso. Eu não sei se você não pode fazer isso. Eu não sei. 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 Então, o que é isso? Então, o que é isso? É isso. O que é isso? É isso. Não. A gente não diria que o meu irmão é que o meu irmão não sabe não. E não, não. Até a próxima. Isso é isso. antes de dar uma classe em um lugar de um dinhecado E então, eles também podem ser utilizadas Eles quando escolheram o povo Do que você pode fazer mais um espécieo? Muito bom Você pode fazer mais um espécieo E aí você pode fazer mais uma espécieo E você pode fazer mais uma espécieo Yes, você pode fazer mais um espécieo Não tem pessoas que fazem mais uma espécieo Essa espécie é um espécieo Não, 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 não. A criação é o canal. A gente fala que quando eu falar com meus amigos , é que como esses raios, pra eu ir aqui. Quando eu disser, a gente entrega a casa, ou não simplesmente achei a casa. Quando eu tiver une fita, eu quero te dizer a casa. É até que você tivesse uma fita, você achou que a gente não quer fazer isso. Como você pode entender? Nós podemos te perguntar... Porém, a gente que não é pequena. Nem a gente que tem para quem é um ungir? E tem um ungir para isso. Isso nem eu... Viver todos, não é. Para quem é um ungir para você, o que é um dia muito bom? sim o que é que o Saúl diz? o que você sabe? o que é o que é? o que é que é o Saúl? o que é o Saúl diz? o Saúl diz? o Saúl diz? o que é o Saúl diz? o que é o Saúl diz? Quem não se sabe? Não se sabe se esse para todos. Não se sabe se fiquem mal. Quem vira e chacun nos saque no stadium para ele. Quem vai ser os nossos gente? Quem vai querer ele dar essa pesquisa? Que temos assim? Eu não vou ter esse tamanho. Você sabe se você faz isso? Você está fazendo isso? Você entendeu isso? Você não está vendo isso. Você fica muito forte a gente. Mas o que não está acontecendo? A gente não sabe se corra o que é, huh? Você sabe o que é isso? A gente sabe se torna em engenhar. Você sabe se sabe o que é isso? OK. Se você sabe que você não sabe que é o convivente que esta gente não sabe, mas você sabe que vocês não sabem? Eu digo como se vocês não sabem, mas você não sabe o que Deus tira? A gente se vê que você ensinou. ninguas dizem-te a todos não. Eles fazem muito sozinhos. Mas alguém diz que eles falam que eles não são tão muito. Eles fazem muito bem. Eles fazem muito é menos... Eles fazem muito sozinhos quando eles fazem muito sozinhos. lhebalsam... Não é bem. Será que eles estão לindo? O que ele faz isso? Mas o antes dele. Sim, ele faz isso. É o antes dele. Mas eles estão entendendo. Não, eles têm muito muito a vida. Mas já tem muito dinheiro. Eu não sei se você porque você vai fazer uma coisa, mas você não sabe. Você não sabe. Você não sabe se você vê a sua mãe? Você sabe que é isso? Você sabe que é isso? Mas elas são grandes espécies. Você sabe que é isso? Eu não sei se você pode ver, mas é isso. Mas temos que ficaria com a faculdade. É hora de ficar mostrando a casa ou a casa. Sim. É hora de ficar vendo que eu estouagnando. Mas para mim, eles querem. Eles vão ter uma olhada com a mãe e a mãe. Mas você quer ver. Sim. Eu estou fazendo isso. Isso é o que é útil. Não, 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 não. ele era uma muda com um pouco o caminho porque que era em mim como nós eram uma vida uma rota com os irmãos ela era uma muda e recebo sua paz uma muda se ela detectou uma muda vamos vamos se vamos Minha família, eu não sei. Minha mãe já teve mais um dinheiro pra eles. Para mim se avoiding as vautas, a curas, a semelhante, a��, que a gente já fez um trabalho assim. Porque eu não sabia que a mulher no alérado ele era muito feliz. Não, eu não sabia que era muito feliz. Você disse que era divertida. Porque o melhor que a mulher te tratava de ser uma joia como mulher, e eu tinha que ver alguma coisa. Eu vou deixar o c intentional E FecharAS Fui? Fui ceitando Fui ceitando Fui mais Sister E ela vai dizer Aалось Eu vou nos pedir Beleza é como uma pessoa. Você quer dizer que ela não tem alguma coisa? Como? Você quer dizer que ela não tem alguma coisa. Ele não tem alguma coisa. Ele já conheceu? Mas nós começamos a fazer isso. Isso mesmo. Se não fazer um homem que ela não é sencilla. Ela não tem alguma coisa. Ela não tem alguma coisa que ela não tem alguma coisa. Eu não havia nada que ela é porque ela não havia nada. que não fez isso. Quando ele fez isso, ele fez isso. Ele fez isso, então ele fez isso. Quando ele fez isso, ele fez isso. Aquela pequena coisa. E a pessoa, o que ele fez isso? A gente, a gente que fez isso. A gente fez isso. Eu estava lá em 23. Eu estava lá em 25. Um dia em 3, Não, 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 não. Sim, não sei, a gente não é. Não é. Sim, assim. É isso aí? Não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. A gente não viu esta a minha vida. , a minha vida, ela não viu essa a minha vida. Então, não, não, não. Não se você já ouviu, porque não me pediu. Então, eu falo de um pai, mas a pessoa não sabe falar que ela seja tão bonita, mas a família está pequena. Você tem que ver que você fique com a escola? Não, não. Eu falo de que você está falando. Você tem que ver que você vai falar de uma família. A mãe está falando de uma família. Ela disse que você não fez nada, ela disse que ela disse que ela estava... Ela disse que ela estava falando. Ela disse que ela não fez nada. Ela disse que ela disse que ela estava falando. Eu devia ficar com gente para um pedaço para um pulmão que você faz. O que você sabe? Você conhece? Isso. Você conhece seus livros. Você tem que falar. Há uma coisa embaixo. Eu falei que você viu a mamãe. Eu não te falei se eles. A minha mãe, não está lá? Você sabe que está na minha mãe? Eu não te digo que a mamãe é um monksha muito. A gente se vê com uma polícia lá. Você vê que isso? É. Porque eles não gostam. Eles não gostam, mas assim é a pessoa. Eles não gostam desse tipo sinal. Eles não gostam dessa tしくa uma pessoa que não gostam, mas todos esses dois se filhos são filhos. Mas eu não gostava. Eles não gostam da Someone. Eles não gostam da mamá de mim. Isso não é? A gente tem que fazer isso Porque eles não falam Isso tudo bem A gente tem que ver Porque eles não falam Eles não falam Mas não sofram Sim. Eles não falam Então eles falam Então ele fala É isso aí Você viu 18 anos 25 anos Hoje em dia Até nada. Este é o mesmo manco para perder. Apenas isso. Até amanhã. Ele se amava aqui com as perguntas. Se Geografia é como eu nãoس rounded. Ele cram sombra. Ela está no colar. Ela está no colar. Ela está no colar. Ela está no colar. Ela não já estava. Ela está no colar. Ela não está no colar. Eu ando. Ok Joyce. No dia, ele não se fez. Porque ele não pode fazer a sua vida. E não pode fazer a sua vida. Ele não pode fazer isso. Ou não pode fazer isso. O que você faz? Isso! Não, não tem o que você vai fazer. Naquele dia, ele não pode fazer isso. Nós conhecemos muito. Nós conhecemos muito. Nós temos o trabalho de um trabalho. Nós temos o trabalho de um trabalho. E assim que a gente está dizendo mais que as pessoas que podem ver, se há mais sobre isso. Isso não é bom? Não é bom? Não é bom. É bom, é bom. Exatamente. Nós nos encontramos com uma boa câmera, que é uma boa música, vai ser uma música, e se juntar com a música, nós precisamos fazer um jeito. Se você não quer, se você não quer que você tenha passado, você não quer que você tenha você já nos juntar aí? Já. Você não vê muito? Você já vai acompanhar? Isso não é uma pessoa não é uma música. Não, 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 não. Mas as pessoas ficam prontos, como morro e depois são sofridos… Ele rogou muito. Por isso, essas coisas serão tão capazes de se aprender? Não. Não, não é. Ele tem que aprender. Não, não é. Então, a experiência era sofrida que tinha a morte. Ele tinha que ter outras pessoas. Então ele aprende. Ele aprende a morte numa casa. Quando estiver chique, dame a sua mãe, eu cresço. Não, ela vai dar uma pedra de escape. Ela vai dar uma pedra outra coisa que eu fiz. Ela vai ter um aprendizado. Whatever é que se esqueça de estar assistindo. O que foi que se esqueceu? Não, não é o que é que ela veio a gente ver. A pessoa com a tinta, você sabe? Não, eu não sei o que vocês falaram de seguir hoje. O que eles falaram, eu acho que é kayo que Jesus fez. Porque ele disse que Jesus fez a conversar com o amor. Quando ele fez a conversar com o amor, ele tem que pegar o amor. Não, não não dizem Yes, a gente faz o que ela está morrida Você vai falar de uma mulher, tudo yoga e você vai falar do que ela está morrida Eu não me lembro, porque eu mestre e eu não me lembro Porque você está morrida para você e nós vamos nos ouvir Foi nós vamos nós, eu não flores para você Eu levo eu fico comigo que eu não aguardo Você produz uma mulher do que eu nos ensai Você já viu isso eu não me lembro Me amas a contar esse Только com a mulher Você já sabe o que você está falando Por isso, que você vive aqui. Você vive aqui. Eu não vou te fazer com isso agora. Eu entendi. Mas o que você quer dizer? Você está fazendo isso agora? Ele está fazendo isso agora. Ele está fazendo isso agora. Ele está fazendo isso agora. porque o que estamos fazendo hoje com isso? Mesmo que o professor ou o professor possa gastar aqui e te gastar aqui.. não é um problema. Sim, o professor? Sim, isso é um problema. O professor, eu já disse sobre isso, eu mesmo que eu não assisti a pessoas mais um problema. Eu já estava mais relacionado. Você diz como é que você onde está? Quem não faz isso? Como você não faz isso? Você que quer dizer o que ela faz? Não. Você diz que você está a pensar que você está a tentar pensar. Você diz que você está a fazer? Você está a pensar. Você está a pensar que isso está a pensar. Você está a pensar em求 que você está a pensar em forma de pensar em algo assim. Por isso eu não posso ter nada e. Vamos lá. Nós sabemos que nós somos marcadores. É assim que a gente não vai ficar mais distrito. Eu vou fazer a sua casa. Você já vai ficar com a mamãe. Você já vai ficar com a mamãe. Você já vai ficar com a mamãe. Todo isso foi que você quer. Vamos falar com a foto com a gente. Aqui está o境espiano com a gente aqui. Não, não. Não. Não é uma surpresa. Eu estou comemorando que eu recebi a gente que tivesse a gente. No exemplo. Seja vendo como pegando a gente. Na hora de ver onde é. Na hora de verbal hatos. Olha como purple. Vamos nos amigos. V Janae. Por que não pode tratar do dia? Não foi pecado lá. Não sou mais, mas não mas. Maravilha! Vamos lá... Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Estamos a perguntar, o Senhor cada dia ou o governo do Ngovan da Umeza, que é o Senhor que está aqui? Então, eu escrevi a misa. Nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer aqui ... Nós vamos fazer aqui e nós vamos fazer aqui. Nós temos passamos aqui. Nós vamos fazer aí. Nós estamos passando aqui. Passando aqui, Ou tudo vai virrar righte... Não sai logo, pode chegar na Amazon. Então eu uso o chibu. Essa é a coisa que você � awarded. Então você busca isso aqui. Mas pra não tirar nada do que fazer. Mas vamos lá. Como puppies nomadalu-se? Mas eu Faria… Agora olha ai. eyazione deしょう. Oferee a 기분 para fazer. em상 como volte sem trazer. Você não enfad oxá protectivo. Seguro assim que massac difficultmente. Não, 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 não. Se faz isso, não há nem dinheiro. Se você quiser fazer isso... ... você vai achar que ela não se tornou. Você vai achar que ela não está passando por uma vida. Você vai achar que ela já está passando por uma vida. Você vai achar que as pessoas estão passando por uma vida. O Brasil precisa de um homem, a um homem, a um homem, um homem, um homem.. O homem fica muito melhor! Nós vamos como um homem, mas precisa de mim. Você pode comer aqui com uma espécie de maldade? Você pode comer? Nós não podemos comer. Adeus hacerlo. Caplan é seu tremendo. Adoro Jesus amor. Se nem mesmo quer dizer, não passa mãe, sticker, assistiria. Assim ficou tudo certo. Só que Deus mais nas costas. você não consegue fazer isso? a ficar misturado não é? o problema é que você não consegue fazer no passo mas o problema é que você não sabe ela não conhece porque ela não conhece ela não conhece ela não conhece então, gente, depois, você não conhece então, gente, você não sabe se você não puder fazer o carro de gente, você tem que se sentir ela não tem os Kendos o cara não quer fazer o carro Não, 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 não. Eu também sou gravista. Eu não gostava. É muito famoso. É muito louco porque o senhor gosta. Eu não gostava. Não gostava de seu. Isso vai ser gratuito. Isso não é gratuito. Vocês viram, já veem. É bom que você estava fazendo. Não. Eu não gostava. Um pouco não gostava. Eu não gostava de ser tranquilo. Ele está preso-se no cuore. Ele está ouvindo isso? Sim. Ele está saindo, ele está fazendo isso. Ele está dizendo que ele não aprende? Então, ele só conseguiu fazer mais isso, mas ele não vai para a escola, porque ele perdeu isso? Ah, sim. Ele perdeu esse pequeno verre, então ele está fazendo isso. Meu amigo, ele deve se transformar. Ele perdeu isso. Ele perdeu isso para nos anos e falamos. Ele não sabe como ele falo. Porque nós somos com devastadores. Eu tenho um grande maior problema. Eu tenho um grupo de pessoas que estão aqui e vai ficar aqui. Eu tenho um grande paquete. Eu tenho um grande interior, mas a gente sai como pessoa. Você fala que é porque é porque você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Está aqui. A gente pediu isso. Você pediu isso. Você pediu que eu não gostei. Tu pediu que eu ia conseguir fazer isso. Não, você quer que eu ia conseguir... Eu ia te pedir. Você sabe que eu fui e você me zé. Você sabe que eu ia conseguir isso. Eu vou comecear. Você está fazendo isso. Não, 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 não. Guarantei, você quer falar sobre o Amo Cristo? Sim, você quer dizer que não quer dizer o Amo Cristo? Ninguém? É o Amo Cristo? É o Amo Cristo, está nindo. Não é? É o Amo Cristo, que quer dizer! Essa é a questão do ENROL, e a gente fala do INROL! Certo? Sim, está aí. Eu vou falar sobre esses anos que você gostou e disse que você gostou de você. Eu gostei de você. Nós gostamos de você. Nós gostamos. Nós gostamos de você. Nós gostamos disso. Nós gostamos dessa forma a fazer o senhor. Nós gostamos desse. Nós gostamos. Nós gostamos do seu nosso trabalho. Por que o Senhor esteja? O Senhor esteja. Então, vamos lá, porque o Senhor esteja? Ele, ele. Ele sempre me ajuda a me ajudar. Ele se ajuda a me ajudar 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 a me ajudar. Mãe? Mãe. Mãe é diferente. Mãe? Quero dizer que você vê o avocê não tem nada. Que acha que foi? Meus filhos e filhos não tem nada. Se dervim? É. Agora eu vou deixar como se você impõe. O que dizemos é o avocê. Eu vou deixar de fazer isso. O que são nós fazemos. Sim. Mas agora eu posso fazer parte do avocê. Não, 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 não. Não preciso escolher o coração. Mesmo que, no mesmo, não consigo descanso... Oh, isso por isso? Não quis dizer. Você pode dizer que ela não precisa se achar. Não, não. Você não precisa? Para dizer que você pode fazer isso. Não, 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 não. Nós podemos atumar o quê? Sim, ele vai ser um tempo sem lado. Então, ele vai ter um tempo de alunos. Então, nós vamos ter um tempo. Ele vai ter um tempo que eu sabe. A primeira vez, há um tempo. Há uma empolgação que ele lhe sabe. Há uma empolgação que ele lhe saiba. Há uma empolgação que ele lhe sabe. Então, nós vamos atumar aowoc. Há uma empolgação para estamos atumar. Há um tempo para a homenagem. Há um tempo para nós. Há um tempo para trabalhar. O pessoal do mundo está fazendo isso? Sim. A 260 anos atrás, a gente estava fazendo isso. A gente estivesse fazendo isso quando um homem está業. Isso é muito importante. O povo quer dizer que eles estão fazendo isso. Como a vida, os grandes escritórios são dias por 16 anos atrás. Quando eles estão fazendo isso eu não posso fazer isso. Eles ainda não estão fazendo isso. Como a gente espera que eles não estão fazendo isso. poder transformar oigênio. Tem muito bons e muito bons. Se o que você não precisa é muito bom. É muito bom. Não, é muito bom. Então o que ele conseguiu fazer o masdanagem? Porque não foi o senhor. Isso é bom. O ano foi depois de ter sido um trabalho com trabalho em casa, mas pode levar em casa. Vimos de casa com ela. Ele tornou a ser. Aí eu enfrento agora. Então já tentou fazer isso. A evolving para ajuda. Isso é uma nova coisa? Aí está. Estou fazendo isso. A fazer isso. Sim. Mas sem uso com a crise. Estou fazendo isso, vamos! Agora vamos! 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 E aí, o que você quer dizer? estou acertando, mas você está achando que estáarts a deixar. Mas você pode me perguntar agora. E nós ouvirmos que Jesus está ouvindo de Cristo. Então esse é o quê de um destino. Tanto que Jesus está ajudando a dizer que Jesus está ajudando a dizer. Ele é a dizer que Jesus está ajudando a dizer que Jesus está ajudando a dizer. Quando a gente não viu com a gente, segundo три. Desde que quando gente não viu o outro, a gente não vai 했습니다! Quando você viu o outro, quando você viu com a gente, o seguinte a gente viu. A gente, tem muita gente, mas tudo isso. Mas com você, a gente no outro, a gente saiu que você ia vender, que você ia vender. Isso é isso mesmo! O que é isso? Então, a gente tem que fazer isso. Então, vamos ao passo a passo. Ano vocês adagiram para performar emprego como grande Quando estamos a gente tinha um pouco mais de aire, todos eles estão a gente, todos eles estão a gente, como eles estão a gente pode dar a muita coisa, mas quando você quer tomar ativismo, depois você vai tomar um dinheiro também, então eu estou a gente com seus vizinhos, porque eu não estou a gente, porque eu não estou a gente com isso na sua vida, mas eu estou a gente com a gente com a gente com vida. Eu estou a gente com isso. Você tem que fazer isso? Eu não tenho que fazer isso, você tem que fazer isso? Amém. Mas, isso é uma pessoa que faz o trabalho. A pessoa sabe que ela não faz touched em mim. Mas, por isso, Jesus disse que ele não faz. Quando alguém falou isso, ela quis encontrar-se coisas. Depois de ver com as suas nadal, a manhã, ela se tornou com os jovens. O seu pai, você sabe, e a sua mãe não conseguiu. Tchau. Depois dela, ela era aqui. Então, ela é muito forte. Este filho me conhece um bom dia com o futebol, brilho de casa até o dia. Eu não estou com você. Eu não estou com você. Eu não estou com você. Você pode comprar um futebol e trará com uma coisa. Mas, é um futebol que costura de comprar. Ine, uki tukaraneza viva o chani.